E agora eu convoco ele, Dídimo de Castro, no Cidade Verde Esporte. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Herbiterrique, torcida Piauí. Esse é o campeonato estadual, tem mais dois times com quatro pontos na tabela. Ontem à noite, Altos bateu o Parnaíba por 3 a 0 no Lindor Ponteiro. 4 de julho ganhou de Oirense por 1 a 0. Cada um somou três pontos agora. Nós temos quatro pontos, 4 de julho, quatro pontos para o time Altoense. E hoje à noite, poderemos ter mais um, também com quatro pontos. É o jogo do River com o Cori Sabade Floriano e o Lido Ponteiro às oito da noite. Quem vencer, somará três pontos. E aí embola tudo lá em cima, na tabela de classificação do campeonato Piauí este futebol. É um jogo bem interessante de hoje entre o Alvinegro de Floriano e o time Tricolor. Lembrando que o River na estreia empatou em Ueiras por 1 a 1. O Cori Sabade empatou em Floriano 2 a 2 com o time de Alte. A equipe de esporte da Rádio Cidade Verde vai transmitir o jogo entre o Tricolor Piauiense, o Tricolor da capital, o River Atlético Clube e o Alvinegro de Floriano a partir das oito horas da noite.